oi pessoal galera do youtube que é o iragame no canal do game seja muito bem vindo ao canal trazendo mais um vídeo para vocês vai ser um box desta vez sei uma box de uma placa mãe né num projeto que a gente tá fazendo aí de um PC de terceira geração, então a gente está com uma placa-mãe H6, um chipset H6, um segundo vendedor, e a gente vai usar com um tipo de terceira geração, 3570, uns 5 bonzinhos até, e 8 GB memória RAM inicialmente, então a gente vai fazer um unboxing dessa placa-mãe aqui, a placa-mãe é aquela placa-mãe do Mercado Livre, eu já tentei adiantar o máximo possível, que isso aqui é horrível de tirar, isso aqui é horrível de tirar, principalmente com uma faquinha dessa aqui, gente, quando vocês forem abrir alguma coisa, muito cuidado, estilete, faca, objeto que podem cortar, peguei essa faquinha aqui, porque a serra dela, ela nem corta direito, então por isso que eu já tentei adiantar o máximo possível, tá bom? Vamos lá, a gente vai fazer a abertura da caixa aqui, eu já deixei pré-aberta, tirei as fitas de volta, então a gente vai ver o que que tem aqui, deixa eu colocar aqui, que tava muito ruim, de eu segurar o telefone, que eu segurasse o telefone, seguirasse, tá, segurasse o telefone, e tirar as coisas ao mesmo tempo, vamos lá, deixa eu trocar de mão aqui rapidinho, aqui, a gente tá com cabo sata, né, que vem, essa placa-mãe, ela é o AEM, tá, gente, então ela não vem com a caixa do fabricante, isso aqui é a caixa que eles mandaram de Correio, né, de uma coisa, o espelho, espelho brilhando, hein, se é, hein, brilhando, não sei se dá pra fazer, cada sombra aqui pode atrapalhar, né, tive que arrastar a cama pro lado pra poder gravar isso aqui no, melhor que tá cheio de projetinho no meio pra mim, né, e, deixa eu tirar a placa-mãe pra cá, eu vou ver o que é isso aqui primeiro, é o manual de instalação, manual rápido, ó, fast, fast, manual rápido, então a foto da BIOS dela aqui, né, provavelmente, na hora do boot, só apertar da LED aqui, um CD de drivers de instalação, né, e vou te falar, não sei se é necessário, mas talvez não, né, mas é sempre bom ter, né, sempre bom ter, porque qualquer coisa a gente dá um jeito de passar isso aqui pra um pendrive, alguma coisa assim, tá, é, principalmente a gente que não tem mais leitor de CD, DVD, etc, a gente não, não usa mais, né, quase ninguém usa mais isso, eu acho, né, pelo menos aqui, não usa, né, se vocês quiserem ver o link do meu PC aí, o, o, o meu outro PC aí, o PC que eu uso no dia a dia, tá, eu vou deixar na descrição, tá, vem num plástico bolha, mas se eu tentei puxar pra baixo, já saiu logo automático, né, então só tava enrolado, tá enrolado só, aqui tá ela, tá com a mãe, deixa eu ajeitar isso aqui, essa bagunça que eu fiz, baguncinha, um jeito aqui assim, vou botar desse jeito aqui assim, ó, tá, vou botar aqui pra cá as coisas que eu já retirei, eita, o CD de instalação, tá, vamos lá, vamos botar a placa-mãe aqui, eu rastei o móvel pra cama ali, a cama pro lado do móvel, ei, plástico anti-estático, pra ver, ó, proteção aí embaixo, isso aí, galera, a placa-mãe é muito pequena, olha só, vocês tão vendo, né, ao ver, num anúncio parecia que era micro ATX, mas demais parece, hein, a mini ITX, ó, essa minha mão é maior do que a placa, tá vendo, assim, a mini, olha, acho que a mão assim, já é a mão, dois relotes de memória RAM, né, DDR3, uma, duas, três, quatro, conexão SATA, 24 pinos, fone de energia, gente, tô reparando todos os capacitores, aparentemente, ó, todos os capacitores parecem ser todos sólidos, coisa boa, né, um capacitor sólido, aí, é uma coisa boa, né, um capacitor que dura mais, né, não sei se a marca dele é boa, mas eles são sólidos, né, e... EPCI Express, a nossa placa de vídeo, né, pode ver que ela é bem curtinha aqui, ó, EPCI X1, né, X1, vamos ver aqui a parte do soquete, né, soquete, o chipset dela, lembrando, é o H61, sendo que a marca, né, é que vocês não vão achar a marca, deixa eu ver o beco aqui, ela, traseira, vamos fazer, a esteira logo, parece que tá, 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 placa zero, gente, né, zero, 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 né, tá, tá brilhando aqui, pena que o telefone consegue mostrar com essa qualidade, então, vamos ver aqui a parte de trás dela, hum, vamos lá, começar aqui do jeito que ela fica em pé, no gabinete, duas USB 2.0, uma HDMI, uma VGA, né, duas USB 3.0, duas USB 3.0, mais duas 2.0, é entrada de rede, né, microfone e áudio, né, e sobre essa lente, né, vamos ver aqui o que mais, eu tô tentando olhar a placa, eu tô admirado, porque a placa é bonitinha, gente, parte de fase de energia dela, né, aqui, ó, uma, duas, três, então, ó, isso aí, galera, vou ficando por aqui, né, mini-unbox, isso aí é a única parte que eu comprei nova do nosso projeto, do nosso i5, que a gente vai montar aí, eu vou botar o i5 de terceira geração, 3570, né, como eu falei antes, e 8GB de memória RAM inicialmente, e depois vou botar mais 8, né, ela suporta só 16GB de RAM, gente, só 16GB, então, 16GB é o limite, 8 mais 8 é o limite, tá, então, a gente vai ver também aí uma placa de vídeo pra ela, como que eu vou fazer? Vou escolher uma placa de vídeo que seja acessível, não adianta nada eu botar, né, com uma placa de vídeo que seja muito cara, né, então, vou deixar na descrição aí, né, o link do vídeo do meu PC, né, meu PC, o que eu uso no dia a dia, no caso, né, é um i7-8700, né, uma placa 1Z, 370 AORUS, né, game, 16GB de memória RAM, 3200MHz da T-Force, né, da T-Delta, Force 2, né, uma RX, a placa de vídeo é uma RX 5600 XT, a Jack Phantom Game, né, todos tem vídeo no canal, né, todos, né, vídeo no canal, tem vídeo sobre o PC todo, como você monta um PC barato, realmente, tá, não é um PC barato de 5 mil reais, é um PC barato realmente de 1.500, 2.000 reais, né, então, tá na crise, tá tudo caro? Tá, mas dá, tá, dependendo do que tu for jogar, né, e, claro que tu não vai jogar no Ultra tudo, mas, você vai jogar em Full HD, não adianta aquele PC barato, tu bota lá pra 720, tá bom? Então, espero ter ajudado, qualquer dúvida sobre a placa mãe, me pergunte aí, que eu vou me falar como está o meu dia a dia com a placa mãe, vou fazer um review em breve também, né, fazer um review em breve, pra ver se ajudam a vocês, né, e eu tô com a mão na placa mãe há muito tempo aqui, ó, se tivesse de transmitir a eletricidade estática, já tinha feito, né, então, eu vou fazer um review dela, vou mostrar como está o dia a dia dela no uso, com os 5, e vou fazer alguns vídeos dela aí em funcionamento, até a próxima, então, pessoal, fui, tchau, tchau, lembrando, de repente, eu já posso botar um vídeo na tela dela agora emendando esse vídeo, fui! Terminado, né, e acabei voltando, eu esqueci de falar qual é a marca da placa mãe, tá bom? Tava revendo o meu vídeo aqui, né, pra ver se ficou legal a qualidade, a placa mãe é aquela que você compra no Mercado Livre e tá lá só o chipset H61, só barra B75 e H61 e acabou, não informa quem fez, né, não informa nada, né, então, diz lá o modelo H61 barra B75, que é outro chipset, B75, né, quem lembra da terceira geração sabe, e o modelo H61, então, a placa mãe, né, aquela desconhecida, provavelmente você vai ver na capa, né, e eu vou deixar lá. O modelo inicial que eu comprei, na realidade, era uma da Easy, não sei se a marca é a mesma, que custava, tipo, uns quase R$90 mais barato, né, eu paguei R$400 na placa, o vendedor não tinha mais, me mandou uma placa mãe de R$498, né, então, tá tudo caro, infelizmente, mas é isso aí, né, R$400 foi uma placa mãe de terceira geração, mas, vamos lá, vamos ver o que dá nisso aí, desculpa ter esquecido no início, fui, tchau, tchau, desta vez.